Eu tô com a perna machucada. Já tá doente? Pois é. Lá na praça a gente não entra não, cujo não deixa não. Ei, mula bom. Aqui é. Aí se eu não parar, você batia. Aí eu com a mula dessa lá, minha. Aí eu com a mula dessa lá, vou botar uma carroça lá. Essa mula já morreu. Essa mula já deu dois mil. Deu dois mil, né? Que bom, bom que tá bom no foguete. Vai com todo sozinho aí ainda, hein? É. É. O cara gostou de mim, mas eu vejo essa porra, né? O cara gostou. O cara não vê não, mano. Não vê não. Não vê não. Coloca essa moeda. Na mão. Vai morrer na balena. E aí? Aqui, você... Tá boa não? Hã? Não. Aqui pode botar feio. Se ela tiver ali, ó. Se avistar ela, chamar ela, ela vem. Aí você tem que zelar dela. Olha aí. Olha como é que tá. Aqui é no capim, na ração. É. Que doido? Na mão tem que zelar. Pode ser. É. 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 Tá pegando ferro, né? É. 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 Cheguei agora, porque ontem o enrolamento quebrou. Carbula descansou. Foi, ontem quebrou, mas já foi tazinho. Já foi tazinho, aí eu vim ajeitar hoje. Vai ser a minha coisa da lábua, eu vou andar de carroça. Minha parceira, eu vou andar de carroça. A carroça vai sair do jornal nacional. Não cantou, não? Não cantou, não? Já tem carroça também. Não, eu estou falando assim, para vir aqui para fora. Não, não, não. Ele vai colocar, ele trabalha na temperatura aqui. Olha aí, rapaz. Olha a boca do homem aí, ó. Você sorrindo que você está na recolva. Na recolva, né? Pois é. Está seando de carroça na lábua. É, caralho, amor. Pronto, então vai sair lá. Vai. Vai, mano. Você vai ser um cara importante. É verdade. Vai, mano. Espera aí, viu? Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. É o seguinte, tem um meio que... Tem um meio que tem assunto. Agora tem outros. Tem outros que é tranqueira. É. Não temos de sair da estrada. Bota a buzina, bota a buzina. Não é não? É. Aí, ó. Não temos de sair da estrada. Rapaz, trabalha direito, viu? É. Rapaz, trabalha direito, viu? Vamos pisar no povo. É. Ai. Ai. Tem que respeitar o trânsito. Aí, ó. Aí, ó. Vai passar por cima, ó. Serico! Olha aqui, gente. Uuuu. Queria pegar o oi, mano? Não precisa não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, se apertar. Aqui, ela fala na roda. Aqui, ó. 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 Olha o cara motorista aqui, viu, amigo? Ai, não pisa não, moço, porque a gente prega logo. Não pisa não, porque a gente prega. Ela para a hora? Aí já salta. Só apertar aqui, ela para. Mais um de cana, cara. Estou falando, eu com uma mula dessa lá, está cegado, viu? Está cegado. Aqui é. Vamos tirar o carroça, viu? Aqui não é uma mula não, viu? Vamos botar uma capiável de café. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.